Emagrecer comendo chocolate, é isso aí família, esse problema tá resolvido. Fica aqui comigo que você vai entender nesse vídeo, eu e o meu amigo, inseparável, filhinho, possibinho, vamos lhe explicar. Hoje eu vou comer um chocolate aqui na frente de vocês, tá família? E eu vou ensinar uma técnica de como você pode comer o chocolate e ainda assim emagrecer. E o grande ponto de ensino que eu quero passar nesse vídeo aqui, pra você que tá assistindo, é provável que você seja uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, né? Não! Não! Existe uma coisa que se chama mindfulness. Mindfulness significa atenção plena e eu sou um praticante de mindfulness. Então só pra você entender o que é o mindfulness na prática, significa o seguinte, é você ficar presente pra aquilo que você está fazendo no momento. Então, por exemplo, de manhã eu acordo e eu não pego o celular. A maioria, eu acho que você que tá assistindo esse vídeo, né? A primeira coisa que faz quando acorda de manhã é pegar o celular. O editor também pega direto o celular. Então você pega o celular, começa a olhar o celular, e aí você vai pra cozinha fazer o café da manhã, e aí você tá tomando café e você tá assim, ó, o celular tá aqui do lado e você tá assim, ó, comendo. E olhando, respondendo o WhatsApp, olhando o Face, olhando o Instagram, respondendo. Isso significa que a sua mente não está presente pra aquela comida, pro ato de tomar o café. E aí quando você faz isso, você acaba comendo demais, ou até mesmo comendo muito rápido. E a gente sabe que o cérebro, ele recebe o sinal de que você está cheio somente 20 minutos após. Então, imagina o cérebro receber esse sinal 20 minutos após e você comer, sem prestar atenção no que você tá comendo. Vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas não conseguem emagrecer. Não é só pela escolha do alimento, acredite ou não, mas sim pelo fato de não estarem presente pra isso. Então eu falei da técnica do Mindfulness, e agora existe algo que se chama Mindful Eating, que significa atenção plena ao comer. Então eu quero fazer com vocês uma meditação do chocolate, tá? E família, isso é muito, muito sério, e eu quero que daqui pra frente você fique atento a tudo que você for comer. Fique presente pra aquele momento de degustação, pra aquele momento no qual você está fazendo uma refeição. E eu vou ensinar pra vocês uma meditação aqui de chocolate. Nossa, tá vendo tudo aqui embaixo de chocolate, tem um buraco aqui. E eu vou fazer aqui pra vocês, então, funciona o seguinte. Aqui tá o chocolate, eu quero que vocês peguem um pedaço de chocolate ou um pedaço de alguma outra coisa que vocês gostem, uma fruta, pode ser qualquer coisa, pode ser até o chocolate. Vocês vão pegar o chocolate e eu quero que vocês ativem as três partes sensoriais de você. Audição, visão e sinestesia. Então audição, quando você estiver mastigando, você vai prestar atenção no momento da mastigada. Visão, você vai olhar pro alimento e sinestese que você vai sentir ele. Então que você vai pegar o chocolate, você vai cheirar, foco total aqui, sem celular, nada mais. Você vai ficar presente, cheirinho muito bom. Vai comer, vai fechar o olho, vai imaginar você mastigando, vai ouvir o tom da sua mastigada. Vai imaginar agora o chocolate entrando, chegando no seu estômago e sendo digerido. Isso é Mindful Eating. Atenção plena ao comer. O mais engraçado é que um dia eu estava fazendo isso dentro do avião, eu cheirava, ia comer, eu estava comendo uma fruta, uma maçã. Cheirava a maçã, olhava, mordia, fechava o olho, imaginava ela entrando, minhas células aceitando aquele nutriente de maneira positiva e aquilo me nutrindo, aquilo me deixando mais saudável. Acho que eu comi uma maçã, sei lá, em 10 minutos. Coisa que pessoas que não sabem disso comem em 1 minuto. Pô, eu estou muito bom de chocolate aqui. E o ponto aqui é, família, Possebinho, vem aqui, fica aqui comigo aqui, deixa o Possebinho aqui, ó, Possebinho. Eu e Possebinho queremos te dizer que quanto mais atento você estiver ao que você está comendo, ao momento da sua refeição, menos ansioso você vai ficar, menos você vai comer e mais atento às suas escolhas de determinado momento você vai ficar. Então esse lance de emagrecer comendo chocolate, a lição que eu quero deixar pra você aqui é presença total no momento da sua refeição. Então você sempre vai lembrar de mim e do Possebinho. Quando você for comer, se você estiver mexendo no celular, se você estiver falando com alguém no WhatsApp, cara, esse momento é você com a sua comida. Então você vai botar o celular no canto, vai deixar no bolso ou até mesmo vai botar no modo avião e vai ficar total presente praquilo, vai imaginar o alimento entrando, vai imaginar o alimento sendo absorvido. Isso é uma das técnicas que pessoas que emagrecem fazem pra conseguir manter o peso. E se você está querendo perder peso, seja 5, 10, 15, 20 ou 30 quilos, essa é uma dica fatal. Você ficar presente pro momento da refeição. E o primeiro exercício que você pode fazer é de manhã. Acordou de manhã? Esquece o celular, não pega o celular. Vai pra cozinha, prepara seu café da manhã, sente o cheiro da comida, coloca na boca, mastiga, fecha os olhos. Imagina aquela comida sendo bem recebida pelo teu corpo. Imagina aqueles nutrientes fazendo parte de uma construção saudável do seu corpo, independentemente do alimento. Porque depois você vai pra um segundo nível que é escolher os alimentos. Porque quando você começar a ficar presente praquilo, vai melhorar o seu poder de escolha na hora de tomar um café da manhã, na hora de fazer um lanche, na hora de servir o seu prato de almoço. Tá bom família? Possebinho, me diz o que tu acha, cara? Tu acha que é mais ou menos isso? Então assim, mindful eating. Atenção plena total no momento da sua refeição. Isso é uma coisa que eu pratico diretamente, eu e Possebinho praticamos diariamente. Todo momento da refeição, sem celular, foco total na alimentação. E eu sou uma pessoa, acredite ou não, família, um pouco ansiosa também. Então eu sou como você. E eu tenho que aplicar essas técnicas aqui pra eu não comer demais e conseguir ficar presente e até mesmo dar valor pra uma refeição, seja é um chocolate, seja é uma fruta, tá? Então é isso família! Se você gostou, tu pode ver que o tom desse vídeo foi um pouquinho mais suave, um pouquinho mais zen. A partir do momento que você começar a ficar atento pra sua alimentação, naquele momento, você vai se tornar uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa menos estressada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário. Se você entendeu, deixa um comentário. Se você acha que alguma pessoa... Sabe aquele momento que você tá sentado no restaurante, tu vê aquele seu amigo aqui comendo assim, abaixado e olhando o celular? Marca essa pessoa que faz isso contigo. Marca ela aqui embaixo, quero ver. Marca o João. Dê assim ó, João, tu quando come, não presta atenção na comida. Tu só fica olhando o celular. Marca essa pessoa aí, compartilha esse vídeo. E hoje eu fico por aqui. Até o próximo. Possebinho, dá um tchau aí pro pessoal, por favor. Você ainda aqui, o Possebinho vai dar tchau. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti